Boa tarde, São Paulo. Hoje é terça-feira, dia 9 de junho, e começa agora a segunda edição do Telejornal Laboratório ESPM no ar. Dessa vez, um pouco diferente, não é mesmo, Isabel? É, Valenri. Devido ao isolamento social imposto pela pandemia, nós tivemos que nos adaptar à situação. Essa é a segunda experiência online, ao vivo, realizada pelos estudantes de jornalismo da ESPM de São Paulo. Todo o telejornal que você vê a partir de agora foi feito à distância. Tudo foi feito graças à tecnologia. Reuniões de pauta, entrevistas, fechamento do jornal e até mesmo o telejornal que está sendo transmitido agora ao vivo. Eu, por exemplo, estou na minha casa em Itu, no interior de São Paulo. E eu estou em São Paulo, capital. Então, para um pouquinho e venha acompanhar com a gente agora este telejornal na edição especial. Nós conversamos com os donos de restaurantes que tiveram que mudar sua rotina para atender ao pedido de delivery. Fomos ouvir também como a rotina dos casais foi afetada pela pandemia. Ações sociais que estão sendo feitas em Lorena. Ouvimos ainda alguns brasileiros que estão fora do país para saber como está o dia a dia no exterior. E os nossos repórteres vão falar ao vivo sobre a situação do comércio em São Paulo e do meio ambiente. E se você quiser participar, já está convidado. É muito fácil. Nós vamos ler alguns comentários ao vivo através da página do Facebook da Agência de Jornalismo da ESPM São Paulo e da página Agência ESPM no Instagram. Começa agora o ESPM no ar em edição especial. O ministro do ESPM no ar em edição especial. Alexandre de Moraes determinou nesta segunda-feira que o Ministério da Saúde retomasse a divulgação dos dados acumulados do coronavírus. Essa medida foi possível porque o PSOL e o PSDB entraram com uma ação contra a nova divulgação de dados. Na semana passada, o Ministério da Saúde deixou de divulgar dados totais de pessoas infectadas e mortas, informando somente dados referentes às últimas 24 horas. Em resposta a esse mal estar provocado pelo Ministério da Saúde, empresas de comunicação resolveram fazer um consórcio para divulgar os dados de covid. A colaboração inédita reúne as empresas de comunicação de São Paulo Extra, Globo, G1, UOL e Folha. Um levantamento feito pelos jornalistas ontem junto às secretarias estaduais de São Paulo mostra que houve 19.631 novos casos de covid em apenas um dia. Um restaurante que vendia 170 pratos por dia teve que adaptar toda a sua cozinha para o delivery. Como será que a casa está se reinventando? Confira agora na reportagem de José Sord. Esse restaurante japonês na Zona Sul de São Paulo teve que se adaptar diante das quedas nas vendas. Antes, eram vendidos cerca de 170 pratos no restaurante e hoje o delivery é o que fecha as contas no fim do mês. Estamos trabalhando com 10, uma média de 10, 12 funcionários hoje. E, bom, claro, isso afetou nossas vendas. Com o salão fechado, era nítido que isso ia cair, mas a gente conseguiu quadruplicar o nosso delivery. Acho que isso foi uma grande vantagem porque, como a gente já trabalhava com o delivery, a gente já tinha toda a nossa logística, a gente só trabalha com motoristas próprios, estamos dentro do aplicativo de delivery e também temos o nosso delivery da casa, quando o cliente liga para a gente. Então, como isso aumentou muito, a gente teve que contratar novos motoristas e, graças a Deus, estamos felizes com o resultado. De acordo com a pesquisa Crest, no ano passado houve um aumento de 71% no serviço de entrega. E com o início do isolamento, esses números aumentaram ainda mais. Outro estudo mostra que 53% dos brasileiros estão pedindo delivery de duas a três vezes por semana desde o início da quarentena. Esse é o cenário desse chefe de Brasília, que com 180 funcionários empregados em três restaurantes, teve que se reinventar para manter a sua cozinha funcionando. No dia que a gente fechou, o delivery era um mundo totalmente inesperado, um mundo muito distante para mim e para todos nós. E aí eu estudei, passei um dia estudando sobre delivery, testando na cozinha. Em dois dias a gente montou um delivery, a gente unificou a operação, a gente está saindo só do lago, só de um restaurante, botou os cardápios de todas as casas e colocamos só os meninos que têm transporte próprio e que não têm contato com ninguém do grupo de risco para trabalhar. Esses restaurantes também decidiram adaptar suas cozinhas para ajudar ao próximo. E quem diria que um restaurante japonês faria comida típica brasileira? O estabelecimento da Thais trabalha no centro de São Paulo fazendo doações três vezes por semana para pessoas em situação de rua. Com toda essa situação, a gente sabe que tem muitas pessoas precisando de ajuda. Eu me sinto muito grata por poder estar trabalhando nessa pandemia, porque sabemos que tem muitas empresas fechadas, muitas pessoas que perderam o trabalho. Então, como que a gente pode ajudar nessas condições? Então, a gente tem a equipe, a gente tem a mão de obra, a gente tem alimentos, então por que não ajudar os outros? Em Brasília não é diferente. Desde o início das ações, o restaurante do Marcelo já doou mais de 4 mil pratos. Junto com o Delivery, a gente lançou uma ação solidária, que é o Delivery Solidário. Então, a cada prato vendido no Delivery, a gente doa uma marmita para pessoas com vulnerabilidade. Já batemos aí quase 4 mil marmitas doadas. Nossa equipe mesmo que faz a entrega diária, então quase 150, 200 marmitas por dia. Está sendo uma ação muito legal, assim, do mesmo jeito que a gente ajuda os nossos funcionários, a gente também decidiu ajudar o próximo, assim, então tem creches que a gente tem levado comida, enfim. É uma coisa muito diferente, assim, uma coisa que move bastante, assim, uma coisa que te dá uma energia que você não teria se você não fizesse isso. O governador do estado de São Paulo, João Dória, iniciou a reabertura dos comércios no dia 1º de junho. Para a flexibilização da quarentena, ele ainda dividiu a Grande São Paulo em 5 áreas. Quem vai nos contar mais sobre isso é o repórter Nicolas Ambrosano. Bom dia, Nicolas. Bom dia, Valerri. Bom dia, Isabel. É isso mesmo. Há pouco mais de uma semana, o governador João Dória dividiu a Grande São Paulo em 5 sub-regiões. Norte, Leste, Oeste, Sudoeste e Sudeste. Nessa semana, algumas cidades do ABC paulista já iniciaram a reabertura de comércios. E na Baixada Santista, centenas de pessoas foram às ruas fazer compras, contrariando o plano do governo de São Paulo, já que esses municípios ainda estão na fase vermelha, ou seja, apenas as atividades essenciais estão liberadas. Vale lembrar que o estado de São Paulo já possui cerca de 144 mil casos confirmados e mais de 9 mil mortes. E a taxa de isolamento ainda segue abaixo dos 50%, quando ela deveria estar em torno dos 70%. É com vocês aí de casa. De acordo com o IBGE, um a cada três casamentos tendem a acabar em divórcio. Falta de confiança, brigas constantes estão entre esses motivos para a separação. Com a pandemia, como será que está a convivência no dia a dia destes casais? Casados há mais de 25 anos, Heloísa e José Augusto estão vivendo uma montanha russa de emoções nessa quarentena. Ao mesmo tempo que as discussões acontecem, eles estão percebendo que precisam um do outro para superar esse período. Eu acho que altos e baixos, está todo mundo assim, porque não é só em relação ao parceiro, mas é em relação a si próprio, assim. Tem um dia que você está mais animado, outro dia você vê o noticiário e fala meu Deus, o que está acontecendo, onde isso vai parar. Existem também aqueles casais que estão mantendo o relacionamento à distância. O médico Pedro Daniel e sua namorada estão juntos há um ano, mas há dois meses só se encontram virtualmente. A gente se distanciou fisicamente, mas afetivamente a gente sente que está muito próximos, muito juntos, compartilhando, a gente se compreende bem, a nossa vontade de estar junto é muito grande, mas a gente sabe também que para a gente poder se cuidar e para a gente poder ter as nossas coisas futuras, a gente tem que estar afastados agora. Mas, nesse aspecto, o isolamento e a quarentena aproximam a gente muito, muito. Especializada em terapia de casal, a psicóloga Juliana Corrêa aconselha os casais a não tomarem nenhuma decisão durante o período de isolamento social. Tudo tende a ficar potencializado, inclusive a dimensão das brigas em função do isolamento. Então, o que eu tenho dito bastante em consultório é que esse não é o momento de decidir. Então, assim, a gente vai precisar entender primeiro do que a gente está sentindo com aquele tema, para que quando a gente possa sentar para conversar, essa conversa seja o mais válida possível, e não só essa jogada de assuntos e mágoas antigas. Mas momentos prazerosos e de lazer também podem ser vividos pelos casais durante o período do isolamento social. Mas também teve aquela hora que, sei lá, a gente estava vendo Netflix ou cozinhando ou fazendo qualquer outra coisa e foi muito legal. Ou quando eu recebi aquela ligação que o meu amigo, sei lá, estava no hospital, ele foi super carinhoso, ela foi super parceira. Vamos considerar, né, que se o Gabriel Garcia Marques fez o amor sobreviver aos tempos do cólera, né? Porque a gente não pode agora reescrever o romance moderno sobrevivendo ao Covid, né? Vamos agora com a previsão do tempo para essa semana. Com a aproximação do inverno, já dá para notar que os dias têm ficado mais frios e alguns até com chuva. O nosso repórter, Renê Gabriel, vai nos contar como fica o tempo essa semana em São Paulo. Muito bom dia, Isabel, Valery e a todos que nos acompanham. A previsão do tempo é de calor e ar seco em todo o estado de São Paulo, apenas com chuvas isoladas em algumas cidades. Mas quase todo o estado segue sem chuva, pelo menos até sexta-feira. Devido à baixa umidade e o ar seco, você que está no estado de São Paulo, bela bastante água. Renan Gabriel, de São Paulo, para o ESPM no ar. Nós vamos ler agora alguns comentários que vocês estão mandando para a gente nas redes sociais. Nós vamos começar pelo Facebook da Agência de Jornalismo. A Maria Fernanda Fernandes, ela falou que o programa está muito bom, os temas estão muito bem abordados. O Kleber Estevani, ele elogiou a edição e as matérias estão sendo muito bem faladas. E agora vamos olhar os comentários do Instagram. O Kleber também comentou aqui que taxou a matéria. A Learantes, ela elogiou o programa e a Heloísa Sampaio também. E se você ainda não participou, enfim, envie sua sugestão ou pergunta através da página de jornalismo da Agência SPM São Paulo, no Facebook, ou através da agência SPM no Instagram. E no próximo bloco, vamos ouvir como está a rotina do dia a dia de alguns brasileiros que estão vivendo no exterior. E mais, o repórter Leonardo Scuderi vai entrar ao vivo para comentar sobre a melhora do meio ambiente durante a pandemia. É daqui a pouco, não saia daí! E mais, o repórter Leonardo Scuderi vai entrar no exterior. Um jornal inteirinho feito online só para você. Neste momento, alguns grupos se mobilizaram para fazer ações sociais e ajudar pessoas que estão sentindo o impacto econômico da quarentena. Você acompanha agora na reportagem de Mário Reis. Na cidade de Lorena, em interior de São Paulo, um grupo de amigos se reuniu para arrecadar alimentos e materiais de limpeza, para montar cestas básicas e levar para as famílias que necessitam. Eles divulgaram a ação pela internet e a resposta foi positiva. E o mais legal foi os feedbacks que a gente teve. Foi as pessoas nos mandando mensagem, falando Olha, eu não tenho muito, mas o que eu tenho, eu quero ajudar. Então, tem a gente que não tinha mantimento, mas eles tinham dinheiro. Nos ajudou, por exemplo, com a embalagem, com o plástico. Eu não tinha alimento para doar, mas eu tenho uma quantidade de embalagem que eu consegui. Então, foi algo que atingiu muitas pessoas. E pessoas que talvez também precisavam dessa ajuda. O novo coronavírus tem a capacidade de se espalhar rapidamente. E, neste tempo de pandemia, a ideia deste grupo foi contagiar as pessoas, mas de uma forma diferente. Tem até um exemplo de uma moça daqui de Lorena que ela também passa dificuldade. E aquele pouco que ela tinha, ela se disponibilizou a ajudar outras pessoas. Então, essa parte da ação é algo extremamente contagioso. A gente tem o vírus que contagia de uma forma negativa, só que essa solidariedade que essa ação e outras ações vêm mostrando é tanto contagiosa ou até mais do que o próprio vírus. Em meio a diversas ações, uma se destacou. Foi a história de São Paulo e Paulinos da torcida Dragões da Real que saíram para distribuir cachorros quentes para moradores de rua. E um senhor com a camisa do Corinthians ganhou muito mais que isso. que eles foram entregar uns cachorros quentes e refrigerantes para moradores de rua. E eles encontraram com o senhor com a camisa do Corinthians, entregaram normalmente um cachorro quente para ele, um refrigerante, e eles foram entregar mais para frente. Se não me engano, era perto da rodoviária. E aí, na hora que eles estavam voltando, esse senhor estava dividindo o cachorro quente dele com mais dois moradores de rua. E aí eles falaram, pô, nossa, vamos lá, vamos dar mais para ele, né? Então eles chegaram, deram mais uma cada um, cada um comeu um. E nisso eles tiraram a foto com esse senhor, porque eles acharam o gesto dele bonito pra caramba, né? Pô, de doá-lo dele, que já devia estar com fome e estar doando para outra pessoa. E aí eles tiraram a foto com ele, o cara com a camisa do Corinthians, e lançou na internet. O André postou, o André da Dragões, o presidente postou o Instagram da Dragões oficial, a galera dele já o postou. E, né, pô, sabe os comentários que acontecem. Tem vários comentários a favor, vários contos. Cara, nossa, mas como assim? Não sei o que é torcido. E no meio de um desses comentários, né, a foto repercutiu muito por causa de um São Paulino de terceira organizada estar ajudando o corintiano. Repercutiu por isso. Muitas visualizações, comentários. E um desses comentários era da família desse senhor, que ele estava desaparecido fazia 10, 12 anos, não me recordo muito bem, e que estava sem contato da família, cara. O senhor é o Oide Felisberto Fernandes, conhecido por Tizil. Tizil estava desaparecido há 12 anos, e, por meio desta foto que foi divulgada, pôde reencontrar a família. E o que mais fica de lição disso é que, independentemente de time, independentemente de qualquer outra coisa que a pessoa escolhe, a gente vai ajudar, né? A gente não... Não é porque a gente vai ver um corintiano lá na rua que fala, não, você não vai comer, não, pô. Além do futebol, ele é uma pessoa, né, cara? Futebol pode acabar um dia, como acabou agora com a quarentena, mas o amor, a paixão entre as pessoas, nunca acaba. A corrida por um leito na UTI nesses tempos é grande. A cidade de Guarulhos teve 100% dos leitos ocupados, e já a taxa no território nacional para esses leitos está em 90% em cinco estados brasileiros. Porém, há notícias boas. Caiu para 62% a ocupação de leitos na capital paulista. Além disso, o Brasil já investiu mais de R$ 1 bilhão na habilitação de leitos, contando com mais de 200 novos lugares em UTI para pacientes de Covid-19. No total, são quase 8 mil leitos destinados para essa funcionalidade. O índice de poluição das grandes cidades do Brasil diminuiu muito nos últimos dois meses. O repórter Leonardo Scuderi está ao vivo aqui com a gente para nos dar mais informações. Bom dia, Léo. Bom dia, Valerri. Bom dia, Isabel. Pois bem, devido à queda no fluxo de veículos nos polos urbanos, principalmente nos lugares onde foi aplicado o isolamento social, as grandes cidades brasileiras apresentaram significativas reduções nos níveis de produção de dióxido de nitrogênio em O2 na atmosfera. A região metropolitana de São Paulo teve uma diminuição de 33% nas emissões de dióxido de nitrogênio, segundo pesquisa do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEM. Na capital paulista também houve, de acordo com a CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, uma queda de 50% na poluição do ar, uma semana após o começo da quarentena. Já no Rio de Janeiro, o Distrito Industrial de Santa Cruz, no oeste do estado, apresentou uma redução de 77% na concentração de NO2 na atmosfera, de acordo com o Instituto Estadual do Ambiente, o INEA. Volto com vocês, Valerri e Isabel. Muitos brasileiros que vivem no exterior optaram por não voltarem ao Brasil. O SPM no ar entrevistou três brasileiros que vivem na Argentina, Holanda e Portugal, para saber como tem sido a rotina dessas pessoas. Confira agora na reportagem de Nicolas Ambrosano. A estudante Bruna Novato se mudou para a Argentina em abril do ano passado, para cursar medicina. Ela mora sozinha em um apartamento em Buenos Aires, e desde o início de março, teve que se adaptar às medidas de isolamento do país vizinho. Bom, aqui, o presidente, desde o começo, fechou tudo, tipo, mandou fechar tudo, mercado só, 10 pessoas, fila, do lado de fora, não podia sair de casa, e tipo, mercado, assim, na esquina do seu prédio. E farmácia também, e se não é perto da sua casa, tem que pedir, tipo, RAP, essas coisas. Policial na rua, em todos os lugares. Eu desci para ir uma vez no mercado, e eu moro na avenida. E eu dei de cara com o policial, na frente do meu prédio. E agora o uso de máscara é obrigatório, tipo, 100%. Você não sai da sua casa sem máscara. E com isso eles começaram a prender todo mundo que estava na rua, para as pessoas seguirem mesmo a quarentena. No início de abril, a mãe dela planejava ir à Argentina. Não, ela tinha boa, ela tinha tudo. E aí, quando fechou, porque o presidente aqui fez a quarentena e fechou tudo. Fechou tudo. Tipo, ele falou assim, ninguém entra mais. E aí ele estava deixando as pessoas saírem. Mas logo depois ele fechou tudo também, tipo, ficou todo mundo preso aqui. Ninguém entra e ninguém sai. Cara, foi isso que ele fez. E a minha mãe tinha voo para o dia do meu aniversário, e aí cancelaram até, tipo, julho. Todos os voos. A pouco mais de 11 mil quilômetros de Buenos Aires, está a cidade universitária de Maastricht, na Holanda. É lá onde a estudante Sofia faz o intercâmbio de seis meses para um curso de ciências sociais. E a sua rotina é bem diferente da de Bruna, já que a Holanda não chegou de fato a um estágio de lockdown, e sim adotou medidas de isolamento social. Eu convivo com dez outros estudantes que moram juntos e que também estão nessa situação meio como a minha, assim, delicada de não saber se volta para o seu país ou às vezes até não consegue voltar para o seu país porque as fronteiras estão fechadas. Tenho colegas que só vão voltar no começo do outono. Tenho outros que não sabem quando as fronteiras reabrem, não conseguiram pegar os voos humanitários. Então, meu isolamento, em questão social, eu estou tendo bastante convívio com as pessoas que eu moro junto. O que me surpreende aqui é que as pessoas não saem de máscara na rua. Não? Não saem de máscara. Tipo, você vê mais gente com máscara do que pessoas com máscara. De verdade, assim, e para ir no mercado. E nos últimos meses a situação, eu acho que com o afrouxamento das medidas, as pessoas estão com uma falsa sensação de segurança. Então, eu já vi família inteira, família, assim, de verdade, dois, tipo, pai, mãe, três crianças pequenas no mercado. Eu vi essa situação, eu fiquei chocada. Se enfrentar uma pandemia já não é uma tarefa fácil, longe de casa fica ainda mais complicado. Segundo dados do Ministério das Relações Exteriores, cerca de 3 milhões de brasileiros vivem fora do país. Nossa última parada é a cidade de Braga, no norte de Portugal. É para lá que se mudou, junto com a sua família em fevereiro deste ano, o professor e jornalista Daniel Ladeira, em busca de mais qualidade de vida. Portugal já está em fase de reabertura, e o jornalista elogia o enfrentamento do coronavírus no país. As cidades portuguesas, elas são organizadas em freguesias, o que é mais ou menos parecido com o que são os bairros do Brasil. Então, tem várias freguesias, e cada freguesia tem um presidente da junta de freguesia, que é como se fosse uma subprefeitura. Não é igual, mas acho que a gente pode traçar aí algum tipo de comparativo. E essa junta de freguesia, eles têm uma, como se fosse uma minivan, uma vanzinha com um megafone, e eles têm o cadastro dos moradores. Todos os moradores, eles precisam se cadastrar naquele bairro. Então, eles sabem, data de nascimento, nome, onde mora, a maior parte de tudo que a gente precisa fazer aqui tem que ter documento da junta de freguesia. As autoridades portuguesas foram muito ágeis, já fechou as fronteiras rapidamente com a Espanha, que estava num boom muito grande. Eu acho que essas duas coisas, de uma atitude rápida do governo português, em relação às fronteiras, e uma característica da população portuguesa em até voluntariamente aderir ao isolamento, fizeram com que Portugal hoje seja um caso de sucesso de controle dessa pandemia. O nosso jornal está chegando ao fim, mas antes de finalizarmos, vamos ler aos muitos comentários do Facebook e do Instagram. A Maria Cristina Sampaio está comentando que as matérias estão muito interessantes e bastante atuais. A Maria Fernanda Fernandes falou que adorou muito o tema e que é muito legal ver como os outros países estão lidando com a pandemia. Já a Priscila Tuna falou que ela arrasou muito, até mandou parabéns. A Liz Salman falou que é uma excelente reportagem do Mário, além da ótima qualidade da matéria e ganhamos a esperança vendo isso de tempos tão difíceis. E já o Antônio Rocha Filho paralibizou toda a equipe. Agora vamos falar um pouquinho de como foi fazer esse jornal, porque tudo que a gente fez foi online. Então, as correções, as edições, os entrevistados que nos enviaram as imagens e aí foi tudo feito online. Então, é muito legal saber que deu um resultado bacana que vocês estão comentando da qualidade das matérias. E no Instagram, a Manuela Ravioli escreveu baita programa. A Giovanna Almeida escreveu telejornal muito show, tanto as apresentadoras quanto os repórteres, mandaram muito bem. O Mário Reis escreveu parabéns a todos pelo programa. Como a Isabel disse, foi muito nós que fizemos as edições para esse jornal conseguir ir ao ar. Nós queremos agradecer a todos pela participação e que interagiram através do Facebook e do Instagram. E o nosso telejornal chegou ao fim. Gostaríamos de agradecer a todos que nos ajudaram a colocar o programa no ar, principalmente ao Núcleo de Imagem e Som da SPM de São Paulo. Graças à tecnologia, nós conseguimos colocar todo o jornal no ar e realizar isso de nossas casas. Obrigada pela audiência de vocês. Se possível, não saiam de casa. Tenham um bom dia e um bom resto de semana. O Núcleo de Imagem e Som O Núcleo de Imagem e Som O Núcleo de Imagem e Som